Muito boa noite, muito boa noite, estamos aqui presentes na gravação do DVD da banda Kezine Esse é o Zezinho, Zezinho, qual é a emoção que você está sentindo nesse momento De estar se preparando para o primeiro DVD do Kezine? A gente sabe que você tem uma grande história na música, teu pai, tua família, todo mundo de músicos aí E eu queria saber qual é a emoção que você está sentindo nesse momento em gravar esse primeiro DVD do Kezine Especialmente Arroio Grande, que é uma terra que acolheu o Kezine Nenhuma Muito obrigado, Zezinho, a sua simpatia condiz com a tua musicalidade, é zero, entendeu? Então eu queria te agradecer demais Vamos passar aqui para o Tony Cabeça Tony, a gente sabe que tu é um veterano da música gaúcha Tu é um veterano da música gospel, um veterano do rock'n'roll Aliás, tu é mais veterano que a própria música veterano gravada no seu melhor estilo Eu queria te dizer o seguinte, Tony Qual é a emoção, a sensação de estar presente para a gravação do primeiro DVD do Kezine Hoje em Arroio Grande, nessa noite maravilhosa? Ele tocou em Na Arca de Noé Se eu não dou entrevista para qualquer imensurazinha de rádio aqui da cidade de Arroio Grande Eu só dou só em São Paulo, por favor Tony, mais ou menos assim, só para que a gente entenda, quantos anos de música tu tem A partir, depois, antes de tu entrar para o asilo A gente quer saber assim, quantos anos de, qual é a tua estrada? A estrada é que ele veio para São Lourenço Muito obrigado, a simpatia que vocês estão hoje demonstrando para mim É demais, é muito obrigado mesmo Agora, é claro que eu tenho o maior prazer, uma emoção muito grande De entrevistar aqui o meu querido e amigo Juruna Juruna, nós sabendo da estrada que tu tem, do conhecimento que tu tem Eu queria saber assim, qual é a emoção que tu me passa Nessa gravação desse TVD do Quezinha, após 40 anos de história 40 anos de quê? De história Porra, nós começamos então crianzinha, né? Eu era bebê de cova e já estava tentando bateria Me lembro muito bem de ti, Zé, quando tu tocava aquelas musiquinhas de bocada no Saudade Show Tu, anão, aquela bandinha toda lá, tá? Bandinha de fundo de quintal, isso Muita coroa eu peguei lá Tu cheirava tudo Muito obrigado pelas entrevistas, Juruna Tieto, é muito simpático Estamos aqui com a montagem do Casey, equipe técnica Ali estão os proprietários da banda Quezine, Cleo Almeida E ao lado dele veio do Rio, um dos maiores personagens que a Globo já teve SBT Record e muito mais pra você Lá no fundo, temos sendo montada a mega estrutura Que daqui a pouquinho mais vai bombar A partir da uma hora da manhã Aqui em Arroio Grande, essa terra maravilhosa E é claro, eu vou deixar por último Aquele que é uma das estrelas maiores da festa Por último, com certeza Ele não vai aparecer no momento Porque isso é uma história a ser contada, entendeu? E ele não tem currículo nenhum